Qual será aí a grande diferença entre um estagiário, um júnior e um sênior, tá certo? Claro, né? Minha vivência pessoal que eu vou contar pra vocês aí São 14, 15 anos aí de carreira como profissional, né? Por aí, mano, uns 15 anos já de programação recebendo dinheiro pra fazer isso, né? Fora os outros 4 ou 5 anos, 20 anos aí mexendo com tecnologia Só que nesses 20 anos, teve 5 que era só de lazer em casa, tá certo? Sem ganhar nada, fazendo site, formatando essas coisas, né? Agora como desenvolvedor mesmo, são 14 anos aí Tem um tema, né? Que é muito... sempre vem à tona esse tema, né? Qual a diferença do júnior, do estagiário, do sênior, do pleno, dessas 3, né? Digamos assim, que são os 3 degraus aí da carreira É claro que tem muitas subdivisões, né? Você tem outros passos além desses, né? A gente pode dizer, basicamente, você tem o arquiteto, o líder técnico, né? Você tem alguns passos acima Só que aí já passam a ser funções diferentes Eu acho que o arquiteto, ele ainda é acima do sênior, né? Seria estagiário, júnior, pleno, sênior, arquiteto, né? Líder técnico, né? Esses degraus de cima aí é uma outra coisa, né? Só que até aqui o degrau que eu tô hoje, né? Que eu tive na minha carreira essa experiência De chegar a sênior, né? Qual a grande diferença, tá certo? É claro, né, mano? Isso aqui que eu vou falar é muito resumido, galera É muito resumido mesmo Mas, assim, é a principal diferença, tá certo? A principal diferença está no quê? Além, é claro, né? No caso do estagiário pro júnior ali, a carga horária, né? Meu estágio mesmo Eu tive a oportunidade de trabalhar num estágio Que era só 3 horas por dia Ô, saudade de trabalhar 3 horas por dia Só não tenho saudade de ganhar 250 reais só, né? Que era o que eu ganhava ali, tá? Mal dava pra pagar o gás natural do meu tempão pra ir trabalhar Mas era aprendizado, lógico, né? Então, tirando a carga horária, né, mano? Também tem o fato de você não vai pagar imposto como estagiário Você não tem registro em carteira Você não precisa abrir uma empresa e tal, né? Isso daí também é legal, é interessante Mas, fora isso daí Falando assim do dia a dia, né? Não tem muita diferença, mano Continua sendo o fluxo de trabalho, né? Até de estagiário até sênior Ele é semelhante, né? Basicamente, ó Você tem que fazer uma coisa, tá certo? É claro que você vai variar A complexidade da coisa que você vai ter que fazer, né? O estagiário e o sênior definitivamente não fazem a mesma tarefa, né? Mas assim Em resumo Falando bem por cima É sempre assim Você recebe uma tarefa de alguém Ó, cria um botão Por exemplo, se é um estagiário Muda o texto desse label aqui da tela Muda a posição dele, né? Então, basicamente é assim Faça uma tarefa E aí, como é que você vai fazer a tarefa? Você sabe fazer a tarefa? Se você sabe, você vai e faz Agora, se você não sabe Você vai consultar os membros da sua equipe, tá certo? Isso aqui é o algoritmo, né? Do programador Do dia a dia do programador De estagiário até sênior Pelo menos é assim, né? Você vai perguntar pra alguém dessa equipe Alguém sabe Se alguém vai te ajudar e tal Vai te dar o norte Se ninguém sabe Ou eventualmente é uma situação Onde tá todo mundo ocupado Você vai pro Google Você vai pro Google E pesquisa como resolver aquilo ali, tá certo? Em última instância Você vai chegar no Google, né? Eu acredito que esse caminho Ele é mais otimizado, né? Tem alguns casos Onde a empresa incentiva Que você primeiro tente resolver, né? Antes de perguntar pras pessoas Tipo, você não sabe resolver Aí você vai tentar resolver Você vai no Google e tal Se você não achar Você pergunta pras pessoas, né? Então, basicamente é esse O trabalho, tá certo? Isso não muda Se você é estagiário Se você é sênior Se você é júnior Se você é pleno O fluxo de trabalho É sempre esse, né? Agora, o que vai mudando Conforme você vai progredindo Aí na carreira É a quantidade de vezes Em que você pergunta, tá certo? A quantidade de vezes E conforme você vai melhorando Ali de nível É claro que a complexidade De tarefa se torna maior, né? Você não vai mais ter que trocar Um label da tela Você vai ter que criar Sei lá, um campo Por exemplo O júnior vai criar um campo Fazer ele salvar no banco Aí o pleno já vai ter que fazer A tela inteira O outro vai ter que criar, né? O sênior já vai ter que resolver Um pepino muito grande, né? Isso é uma coisa curiosa também Conforme você vai ficando mais sênior É... A tendência é que você comece A pegar mais tarefas Assim De corrigir coisas É... Cabulosas, sabe? Coisas que não... Não é só construir, né? Você pode construir coisas complexas Mas boa parte do trabalho Vai ser em resolver bugs complexos, né? Uma funcionalidade que dá Com comportamento assim Irregular e tal, né? Tem essas variações aí Mas em resumo É sempre mais ou menos Esse o fluxo de trabalho, tá certo? Tirando a história da complexidade É mais ou menos isso aí, né? E aí, claro Depende do estágio que você faz Depende da empresa, né? Eu mesmo... Meu primeiro emprego Foi numa empresa bem pequena Então tinha época Que só estava eu Trabalhando no projeto Tá ligado? Então o fato de eu ser estagiário Realmente Pra mim Na minha carreira Era simplesmente o... A carga horária E... A quantidade de dinheiro Que eu recebia Porque as responsabilidades Elas eram mais ou menos assim Eu já trabalhava Mesmo como estagiário Eu já fazia trabalho de júnior Trabalho de pleno, né? Lembra uma vez Que eu estava prestando serviço Para um grande banco brasileiro Como estagiário, né? E aí o pessoal lá Na rádio Pião, né? A piada ali O pessoal vai se ver A gente falou Pô, meu A gente sabe que você é jovem Tá vendo aí pela sua cara Que você não deve ser um sênior, né? Mas você é faturado como sênior Você sabia disso? Eles me contaram isso Eu falei Caralho, né? Eu me senti bem, tá ligado? Falei Porra, então eu tô manjando mesmo Do bagulho, né, mano? Eu tô aqui trabalhando como um sênior Tipo, você não está diário ainda, né? O cara falou Pô, se você recebesse Que a gente paga de valor hora Para você aqui Você podia andar de BMW X1, né? Tipo, hoje uma X1 é Hoje daria para eu comprar Uma BMW X1 Não zero, né? Mas na época lá Uma BMW X1 Era um carro muito caro Então, porra Hoje em dia Você vai comprar uma BMW X1 Ou qualquer BMW que seja Aí, 200 pau, né? Especulam-se que cobravam Assim, pelo que o pessoal falava lá Mais ou menos 100 reais a hora Que era o que eles estavam pagando Para o meu trabalho E eu ali devia estar recebendo O que? Nem 10 reais a hora 20 na época, né? Como estagiário Mas tudo bem Eu não fiquei chateado Eu fiquei feliz, né? E aquela história Você sempre pode enxergar O copo meio cheio Ou o copo meio vazio E eu como otimista que sou Eu sempre tive essa tendência A enxergar o copo meio cheio Poxa vida Eu tenho habilidade Que bom, né? E detalhe que nessa época Também eu já estava Numa fase da vida Que eu já estava estagiário 3, 4 anos Por quê? Porque eu já contei Essa história aqui no canal Eu tinha uma bolsa integral Na faculdade Que se eu começasse a ganhar Acima de tal valor Pelo ProUni Era a minha bolsa Lá na época Se eu começasse a ganhar Acima de tal valor Eu teria que pagar Minha faculdade Então tipo, sei lá Eu ganhava Até um valor lá Não lembro quanto Vamos supor que fosse 2 mil reais por mês Tá certo? 2 mil ainda dava Para ter bolsa Se eu passasse para 3 Eu ia passar Eu ia ter que pagar A faculdade Então o que ia acontecer? Eu estava ganhando 2 E não pagava a faculdade Então dava no mesmo Se eu tivesse que Ir para júnior Eu ia começar A ganhar vamos por 3 Tá ligado? Ia ter que pagar a faculdade Que era 1.200 Então ia me sobrar Menos dinheiro Então eu preferia Continuar como estagiário mesmo Além de trabalhar Menos horas por dia Ficava com o mesmo salário E aí foi mais ou menos assim O desenrolar das coisas O desenrolar das histórias É que o grande fato É que mano Muitas vezes não tem Essa de júnior De estagiário De sênior Isso aí é só um nome No papel Não tem muito a ver Com as suas tarefas Do dia a dia É claro que se eu estou lá Sendo vendido como sênior É claro que eu não poderia Resolver qualquer problema Como sênior Não daria Como é que eu ia entrar Numa outra empresa Porque ia ter coisas Muito mais complexas Mas para aquele trabalho ali Mesmo como estagiário Eu era capaz de realizar Isso era interessante Isso serve para você Foi uma dica Até que um cara Mais experiente que eu Rodrigo Forte abraço Se você estiver vendo Esse vídeo aí O fato é que ele falou assim Falou meu Você tem que Uma vez eu estava montando Um currículo Eu não lembro que situação Que era E ele veio e falou Não, você pode colocar aí Avançado em Java Tipo, eu tinha um ano Dois de experiência Não, pode por avançado Tipo, não tenha medo De colocar aquilo Que você sabe No currículo Você tem que colocar Você não pode ser humilde No currículo Você tem que ser humilde No dia a dia Procurar aprender Isso sim Mas no currículo Você tem que No dia que precisa ser Uma Belpeste Lembra do caso Da Belpeste Que inventou um monte de coisa No currículo dela Que era mentira E descobriram Deu maior confusão Não é esse o ponto O ponto é Você também não pode Ser um cara que manja Do negócio Falar que você não manja Tá ligado Porque se a empresa Achar que você não manja Ela não vai te contratar E ela sempre vai testar As suas habilidades Antes de te contratar Então se você botar Que você é avançado Os caras vão te dar Uma prova E você não consegue resolver Você não vai conseguir Um emprego Tá certo Você tem que ser avançado Ou no mínimo intermediário Para você conseguir De fato passar E conseguir um emprego Essa que é a grande questão Mas o fato é que Entre esse negócio De júnior Sendo Pleno É tudo muito confuso Não tem assim Uma definição A única coisa Que realmente É diretamente impacto É a sua remuneração Sua remuneração Vai ser maior ou menor Diferente do Dependendo do nível Mas em termos De responsabilidade A menos que você Esteja um cargo De liderança De arquiteto Alguma coisa assim As responsabilidades São meio que distribuídas Então se você tem Um nível de habilidade Você naturalmente Vai começar a pegar Mais daquelas atividades Ali Independente do seu cargo Tá certo Ninguém vai olhar O seu cargo Na hora de te dar Uma atividade O cara vai te dar Uma atividade Você resolveu Resolveu bem rapidão Lá E vai te passar Outra mais complexa E tal Entendeu E conforme as coisas Vão aparecendo Também Porque não é O mundo do dia a dia De desenvolvimento Especialmente aqui no Brasil Eu já trabalhei Em times multinacionais É um pouco diferente Mas aqui no Brasil A coisa é assim Tem que fazer Vai lá e faz Não tem assim Uma separação Muito grande A única questão É que às vezes Você vai precisar Ter mais experiência Para resolver um problema Você vai precisar Dar ajuda de alguém Vai precisar consultar No Google Então É meio que por aí E eu acho que você Se expor a situações É muito bom Para o seu aprendizado Nem mesmo Se você não esteja Ganhando dinheiro Ali na hora Mas mano É um aprendizado Se você é um estagiário E está resolvendo O problema de júnior De slainer De pleno É ótimo para você Porque você vai se tornar Uma pessoa muito Mais qualificada Do que se você E for para aquelas empresas Que tem também Um perfil de empresa Que contrata estagiário De tecnologia Para ficar fazendo documentação Tá ligado De sistema Escrevendo manual Que aprendizado Que você vai ter Nenhum Eu como comecei Em uma empresa Muito pequena Então eu fazia Praticamente tudo Então eu cresci muito Aprendi muita coisa Ali E é aquela questão Da cabeça Você não pode ter Aquela cabeça De ai São funcionários Estão fazendo uma função Estão fazendo coisas Que não são da minha função Mas não existe função Tá ligado A empresa está comprando O seu tempo Por um valor Enquanto você estiver lá dentro Quanto mais você puder fazer Quanto mais você puder aprender Melhor Se você está fazendo Uma coisa acima Não fique chateado Se você é um estagiário Hoje Que está pegando coisa De júnior De pleno de sênior Para fazer Porque isso dai É o que vai te dar Experiência Tá certo É o que vai te ajudar A crescer e muito E mano Se você acha que está ganhando pouco Vai para o mercado Procura outro emprego Dá certo Arruma um outro emprego Mercadão está ai É aquilo que eu falo Nossa carreira Hoje em dia A gente não pode Depender de plano de carreira De empresa Não tem que ser a gente Matar no peito E falar Não Eu que vou cuidar Da minha carreira Tá certo Você está achando Que está ganhando pouco Está querendo ganhar mais Procura um emprego Mais complexo Você está como estagiário Vira júnior Júnior Enfia as cara Não tenha medo Não tenha medo De fazer as coisas Aproveita enquanto você é jovem Se você é um jovem Que mora com os pais Vamos supor Se você está como estagiário Se arruma outra vaga de júnior Se você não dá conta É mandado embora Não vai mudar muito a sua vida Porque você ainda mora Com seus pais Então vai arriscando agora Não fica demorando muito não Porque Às vezes você está perdendo De ganhar dinheiro Uma coisa que você podia Estar ganhando dinheiro já Tá certo E não fica muito Inseguro com isso não O negócio é aprender Vai aprender É gostoso É uma delícia A gente trabalha com tecnologia A gente está sempre aprendendo A gente está sempre crescendo Então É muito legal É muito bom E isso só faz A nossa vida ser mais divertida Às vezes é muito mais legal Você ser um estagiário Fazendo um serviço De júnior De pleno Que seja de sênior Nem eu naquele projeto Lá do banco É muito mais divertido Você aprende muito mais coisa O dia passa muito mais rápido E eu acho que esse é o grande objetivo Da vida Do trabalho Da vida profissional Além de ganhar o dinheiro Ok Chega a seis horas Para você ir embora Quanto mais legal for o seu trabalho Mais divertido Mais rápido o tempo vai passar Você vai poder ir embora E já era E aí você com o tempo Também vai estar crescendo Com isso E tendo uma vida legal Uma carreira bacana Beleza Beleza E aí Amém.